3, 2, 1... Gente, nós estamos ao vivo, aí a... A Larissa não queria... Aí o marido dela falou, eu quero sim, põe para eles verem... Tá bom, nós vamos mostrar ao vivo... O dono da Aurora já veio voando ali para ver... O dilata aberto, eu vou abrir a porta do motorista? Não, olha daqui... Eu vou, porque daqui pega você e os dois... Olha a pupila como está dilatada... Isso, muito bem... Você está vendo como a porta dele está totalmente dilatada? Isso, muito bem... Isso, muito bem... Isso... Consegue segurar ele? Consegue segurar ele? Consegue segurar ele? Consegue segurar ele, eu só preciso... Para eu ter... Eu vou segurando aqui por dentro... Você consegue pegar a guia dele por dentro? Aí eu abro o porta do motorista e você fica segurando ele... Está segurando a guia dele? Está aí... Está com o enforcador... Isso... Vamos lá então... Ó... Você consegue pôr a minha guia e meu enforcador nele? Ah... Eu também... Não, então só põe a guia no enforcador também... Toma... Ó... Põe essa... Isso... Toma... Não, não... Fica a tua... E põe a minha também... Toma... E põe a minha também... Pronto... Pois? Dá... Tá... Posso abrir aqui atrás? Tá... Gente... A gente está fazendo isso para vocês verem ao vivo... É... Por segurança... Lógico... Por isso que ela está segurando lá... Ó... O cachorro é... Um monstro... Bem maior do que eu imaginei... Só que assim... Nós vamos ver... Por que que a gente... Para que que eu uso a madeira? Para não ter que usar a minha mão... Eu não sou burro, gente... Eu não vou fazer o cachorro ficar... Dez... Cem dias... Sem comer... Não... Eu já vou dominar ele aqui... Ó... Isso... Muito bem... Ó... Está vendo que eu ponho a madeira... Ele levanta... Ei... Ó... Você viu que ele não morde forte? Não... 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 Ó... O enforcador está colocado do lado errado... Nós vamos pegar o enforcador meu... Eu vou colocar... Não... 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 Cês tão vendo, toca a madeira, ó, se ele fosse, pega aquele infecador grandão com a guia grandona, por favor, se ele fosse extremamente agressivo, ele já teria virado pra morder pra valer, ele não estaria só, aqui ele tá fazendo, ó, presta atenção, pra que vocês entendam, então, nós estamos ao vivo, tá, não tem corte, pra que você entenda, ó, olha como ele tá, ó, ele não tá, ó, ele não tá, ó, o que que eu tô falando pra ele? Sem agredir, eu domino, para, ó, tua mordida não surte efeito, ó, ó, é aquela ali, Sérgio, que tá na esteira, ó, é isso, é isso aí, ó, agora, o que eu vou fazer? Esse furcador é maior, vou pôr nele furcador Só, ah, só, ah, só, ah, pronto. Ó, vocês viram uma coisinha? Hoje o enforcador, já, opa. Agora deu, ó, ó. Now. Up now. Tá no tic-toc. O que eu mostrei pra ele agora? Parou, rapaz. Aqui é eu e você. Ei. Você viu que ele tirou o olhar de mim? Ó. Isso, muito bem. Ah, ele mordeu a madeira, ó. Ó, aqui ó. Só, é a baba dele, ó. Calma aí, aqui é o tic-toc. Ó, aí. Tirar. Tirar a baba dele. Não. Ei, não. Isso, muito bem. Isso aí. O que eu tô falando pra ele? Não quero fazer mal a você. Não quero te machucar. Só que, ei. Eu vou liderar. Aqui dentro sou eu. Sem precisar bater. Sem precisar eu deixar ele com fome. É mostrando o quê? É a força. E que força que eu tô usando aqui? Não. Isso, muito bem. Isso aí. Pronto. Tirar essa baba aqui. Isso. Muito bem. Ó, por que da baba? Vocês sabem disso? Vocês sabem que ele começou a criar? Ansiedade. Opa, ferrou. E agora? Ele já tá de boa já, né? Ó, gente. Vocês estão ao vivo? Mostra aí. Fernandão tá ao vivo também. É o dono do cachorro, tá? Dá um oi aí, Fernanda. Beleza. Beleza. É isso aí. Ô, Fernando. Já que você tá ao vivo também. Fala pro pessoal. Por que que você me procurou? E... O que você devorou... De vídeos no YouTube? Ó, acompanhei. Venho acompanhando o seu canal, assistindo diversos vídeos. Te procurei no sentido do quê? Teve esses acidentes que aconteceram. E lá por ser um condomínio, aí começaram a criticar meu cachorro. Meu cachorro, ele é manso. Com nós dentro de casa. Tá passeando com o cachorro. Sem conhecer, vão colocar a mão no cachorro. Ele bonitinho, vai colocar a mão. Ele teve a reação dele. Isso aí é natural do animal. Ele é um animal, não é um ser humano. Mas o que falaram assim que... Não sabe? Foi. Tem porque assim... Ele é um bug. Ele é mistura. Ele pode ter mistura com, sei lá, mastife. Também... Ele tem uma parte de cima muito do mastife, né? É, tem... O olhar dele, assim, o tamanho... É muito do mastife, ó. Agora pra vocês verem. Vocês viram o Fernando falando. Pra vocês verem como ele tá. Como muda o cão. Porque ele viu que não... Que não vai ter ataque, ó. Pronto. Parou o ataque dele. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Ó. Isso. Acabou. Não tem que morder. Não tem que me atacar. Eu vou dar um toque nele pra ver a reação dele. Não tem que me atacar. Ó. Não. Aí o que que eu faço? Ó. Não. Isso é errado. Essa reação eu não quero. É um toque. Tô machucando o seu cão. É. Larissa, tô machucando o seu cão? Tô batendo no seu cão? Não. Isso. Isso. Muito bem. Isso. Ó. Vou dar uma dica. Ó. Vou dar uma dica pra quem tem cão que baba muito. Todo dia na água, quando você encher, 3, 4 gotinhas de limão. Zero essa baba. Uma dica pra vocês. Isso. Se você soubesse, a gente ia arregaçar na minha casa. Tocou baba até o teto. Vocês entenderam aqui? Tira a sua guia. Que essa guia aí, com certeza, vocês ganharam da Max. E essa pra soltar é uma beleza. Depois eu troco esse mosquetão pra vocês. Pode dar, pode soltar a guia. Salta também. Vocês estão vendo que ele tem um olhar firme, mas ele não tem um olhar ruim. Ele aparentemente, ó, não tem uma índole ruim. Ó. 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 Tô empurrando ele, ó. Isso. Muito bem. Isso. Se fosse alguns outros, já tinha virado. Por exemplo, se ele fosse extremamente ativo, no que eu fiz assim, ó, Ele já tinha cravados, né? Ele quebrava essa... Com essa dentiçãozinha dele aqui, ó. Ele já tinha quebrado essa madeira no... Eita, babo, hein, nego? Nossa, cara. Você baba demais. Parecendo fila, mas... É, é. Cruza com mastife, isso. Ó. Ah, tem o cara lá do Rio que cruza os cachorros lá com mastife. Não foi deles que você pegou, não? Quem que é o cara? Como que ele chama lá? Você pegou com... Dragon? Não, papai. Dragon? Pantera? Você pegou Pantera com quem? Não, porque ele tá falando... Foi no Rio, né, que você pegou? Não, acho que... Não foi do Rio. Mas foi do Rio? Foi de um amigo dele, do Rio. Ele falou que ia misturar... Eu tô achando que é de um criador que tem no Rio, que ele mistura com, é... Dog de Bordeaux, com um Bulldog americano, com os pitbulls, pra sair esses monstros, assim. Ele quer mais cabeça, ele pega um Bulldog americano. Mas na mistura acaba saindo... É, na mistura acaba saindo esses monstros. Ó, ó, pra você ter uma ideia, Fernando, eu vou fazer pra você ver, como ele não tem uma índole ruim, ó, eu empurro ele, ó, ó, isso, muito bem, ó, isso, muito bem. Eu empurro ele, ele não vai, ele não sai. E aí, parou. Vem, vamos. Vamos lá, vamos tirar ele daqui. Vamos, vamos, pode vir, vem. Mas pode vir, então. Ah, isso. Estou sério. Isso, sentar. Vamos. Ele já foi adestrado, tá? Então, assim, é... Muito bem. Vocês estão vendo, ó, gente? Vocês estão aí, é, ao vivo. Senta. Fica. Muito bem. O que que ele vai aprender? Muito bem. A confiar, ó. Muito bem. Ele tem que confiar em mim. Não adianta eu deixar só com fome, com sede. Ele vai aprender a confiar. E vai aprender que é meu seguidor. E os machucados que ele fez, agora que eu vi o tamanho dele, não foi nada. Ele arranhou, moleque. Ele bateu, só bateu a boca. Desculpa. Ele tem uma puta de uma índole, esse cachorro. Se ele tivesse uma má índole, ele tinha arrancado a perna, arrancado o braço. Olha o tamanho da mandíbula dele. Né, negão? Aí, ó. Vamos. Vem. Vamos. Alvo. Senta. Muito bem. Deita. Isso, garotão. Fica. Fica muito bem. Isso, garoto. Tão agressivo. Quanto tempo você tá aqui? Você chegou. Quanto tempo que eu tô mexendo com ele? Ao vivo. Quanto tempo? Tem ao vivo? É, só olhar outra câmera. Só olhar ao vivo. Foi quando eu comecei a mexer com ele. Treze minutos. Desde a hora que eu comecei a filmar. Treze minutos. Não foi na hora que eu toquei nele, não. Na hora que começou a morder ali dentro do carro. Porque ele mordeu a madeira e eu falei que ele não tinha uma má índole. Muito bem. Pronto. Muito bem. O que ele aprendeu? Eu posso tocar nele. Porque ele aprendeu a confiar em mim. Ele viu que, opa, aqui não. Por que ele levantou na hora que eu deitei e eu não insisti ele deitar de novo? Alguém sabe? Vê se alguém responde. Vê se alguém sabe. Por que eu não insisti ele deitar de novo? Hã? Vamos lá. Você sabe? Você tem ideia, Larissa? Fica. Hernando. Já responderam aqui já. Vai, fala. Chão quente. Aí, garoto. Você é o seguinte do meu. Bom, moleque. O chão tá quente. Eu vou fazer o porra do cachorro queimar a barriga? Não vou. Ele deitou e obedeceu. Eu vi que ele, opa, assim, incomodou e voltou. Eu já vi que o chão tá quente. Eu tenho que ter essa percepção pro cão. Agora vocês querem ver? Vem junto. Pantera. Olha a diferença. Pantera. Pantera, aqui, ó. Pantera. Senta. Deita. Deita. Fica muito bem. Fica. Por que que agora ele ficou? Porque aqui tá fresquinho. Eu tô dando um mole aqui com essa guia bamba. Eu tô contando, já dá pra colocar um placar de mole do vídeo já. Entendeu? O que acontece? Isso. Ó. Vou travar. Muito bem. Isso. Ó. Isso, garoto. Muito bem. Muito bem. Isso. Aê, Pantera. Muito bem. Dá a pata. Tá? Isso. Muito bem. Senta. Dá a pata. Vamos. Isso, garotão. Isso é confiança. Dá a outra, Pantera. Vamos. A outra. Isso. Aí. Deita. Aí. Deita. Isso. Muito bem. Tá bom. Gente, é... Tá bom, tá bom. Por isso que a gente fala que blá, blá, blá não faz nada. O que faz é isso. É pôr a mão na massa e mostrar. Por isso que agora, esses últimos vídeos que eu fiz com o branco, o budogue francês chegou agressivo, que voou na minha cara. Olha a diferença do budogue francês para o seu Pantera. Para quem está na live e já está no YouTube, pode assistir. Ó. Muito bem. Se ele me morder aqui, eu decolo ele. Eu vou mostrar quem é que manda. É simples. Ai, tadinho. Tadinho o cacete. Tadinho na minha mão, que ele vai arrancar fora. Né, Pantera? Isso aí. Pronto. Vem junto. Ó. Ó. O Fernando já está online aqui já. É. Pantera. Senta. Aí, Fernando. Você que está online. É o dono. Para quem não sabe, o Fernando é o dono do cachorro. Tá? Eu vou contar um pouquinho o que a Larissa me passou. Não. Tá. Tem uma coisinha que não pode contar. É. Eu vou falar o que que é, mas não vou contar como foi. É uma mordida, mas não é para falar o que foi do mundo. Só deu uma mordida. E a mordida que ele deu? Hã? Ah, não. Tá. Tranquilo. Assim. O que que aconteceu? É. O Pantera. Foi comprado. Filhote. Desde os dois meses. Quatro meses ele foi da estrada? Dois meses? Dois meses que ele chegou. Desde os dois meses que ele chegou. Seu Pantera foi adestrado. O que aconteceu? Com dez meses pararam o adestramento. Fez oito meses. E o adestrador que adestrou, eu não sei quem que é. Mas, cara, quem que é o adestrador? Eu faço questão de falar. Você lembra? Fernando, você lembra o adestrador? Fernando sabe. Tá. Fernando, se você lembrar, digita aí para mim. Quem que era o adestrador? Quero dar os parabéns. Porque o cachorro foi muito bem adestrado. Apesar também ter ficado oito meses. Mas o cachorro foi bem adestrado. Tanto é que eu sou estranho. Acabei 15 minutos com ele. Muito bem. Ó. Direita. Ó. Isso. Esquerda. Isso, garoto. Muito bem. Deita. Isso. Relaxa. Não. Não. Ó. O relaxo. Por que é que ele não vai? Aí eu estou pedindo demais para o grandão, né? Como é que ele vai relaxar? Não vê esse grandão. Não sei quem que é. Já estou te obedecendo. Calma. Menos. Daqui uns dias a gente faz. Daí o que você quiser. Me vira adora. Mas agora eu não te conheço ainda para ter tanta confiança assim. Só vai devagar com a intimidade, né? É. Vai devagar com a intimidade. Ó. Dê dinheiro, mano. Não dê intimidade. Eita porra. É assim. Para os cães também. Ei. Ó. Dei uma correção. A tendência da correção, quando o cão é muito agressivo, ó. Ei. Fica. É reagir agressivo. Ó a reação dele. Ei. Vamos. Ó. Ó. Senta. Eu não estou pedindo. Eu estou ordenando. Ei. Deita. Fica. Ei. Fica. Relaxa aí. Vai. Ei. Não. Ei. Deita aí. Isso. Fica. Isso, garoto. Isso. Relaxa. Ah, ah. Não. Olha lá. Já não gosta muito. Eu fiquei na bunda dele. Deita. Na bunda ele não gosta muito. Não tem gostar. Ó. O filho do Fernando falando. Na bunda ele não gosta não. Não tem gostar. Ué. Eu vou mexer. Fica. Fica. Isso. Muito bem. Ah. Muito bem. Isso, garoto. Isso. Muito bem. Por que eu estou tensionado para frente? Se ele virar na minha mão, eu tiro minha mão e puxo ele para frente. Isso. Muito bem. Aí não tem ele gostar. Ó. Ah, ah. Não. Não. Ei. Deita. Ei. Fica. Isso. Muito bem. Isso. Não tem ele não gostar. Isso. Muito bem. Isso aí. Ó. Isso. Isso. Muito bem. Isso. Ó. Fica. Isso. Outra coisa. Vamos agora falar. Não. Só ia falar que perguntaram assim, ó. Por que ele não tem o que gostar? Explicar sobre a parte de obediência. Por que ele não tem o que gostar? Então, peraí. Meu cão não gosta de tocar. Aí vem a... Vem cá. Vem cá. Posso filmar ele? Teu filho? Então, tá bom. Vem cá e toca. Deita. Ele não tem noção. É uma criança. Pode vir. Toca na bunda do Pantera. Ó. Aí, ó. Pode tocar. Ó. Faz carinho. Pode fazer carinho. Pode fazer. A criança está agredindo ele. A criança está machucando. Então, ele não tem que gostar ou não. Ele tem que permitir. Ele não está machucando. Agora. Criança vem dar um chute, dar um soco. Aí, quem vai apanhar? A criança. Deita. Ó. Faz carinho nele. Faz assim, ó. Ah. Não. Pantera. Deita. Deita. Pode fazer. Ah. Pode fazer. Fica. Se ele virar para a criança, ele vai tomar uma correção. Entendeu por que não tem querer? Ele primeiro precisa aprender o certo. Ah. Meu filho não gosta de comer arroz, feijão, carne. Só algodão doce e chocolate. Ah. Então, ele vai comer algodão doce e chocolate. Para, gente. Acorda para a vida. É o que eu estou falando para vocês. A gente precisa se unir. E parar com essa... Não posso falar. Eu tenho que me contar. Fala muito palavras. Com essa porcaria de... Não pode isso. Ai, não pode aquilo. Não pode chamar o cara de quatro olhos. Ai, o viadinho. Ai, o barrigudo. Ó, gente. Na nossa época, era o quatro olhos, era o zoreba, era o narigudo. E estamos aqui. Todo mundo vivo. Feliz da vida. Vamos parar com essa palhaçada. Tudo é processo. Não. Negão, negão. Não. Afrodescendente. Ah. Ó, branquelo. Aí, branquelo pode, né? Aí, branquelo não é racismo. Ah, gente. Vamos parar com essas viadagens. Vamos parar com essas palhaçadas. É por isso que os cães estão ficando assim. Porque tudo isso está sendo transferido para eles. Não pode. De enforcador não pode. Agora, no Rio. Uma lei, você não pode passear com o teu cão de bicicleta. Ele do lado. Tem que ser ponderação. Então, gente. Ó. Não pode óleo quente mais. Vamos proibir a venda. Porque lá no Rio, uma mulher jogou óleo quente em cima do cachorro. E isso pode machucar. Então, óleo não vai ser mais vendido. Gente. A gente precisa educar. Educar. E não proibir. A gente precisa educar. Falar. Ó. Parou de chutar pedra. Aqui quem manda é o titio. Então, para. Tá bom? Encosta aqui na mamãe, por favor. Presta atenção. Olha lá. Muito obrigado. Vai ganhar presente no final. A troca. Se obedecer, tem uma troca. Legal? Como é que você chama? O Gu. Gustavão. Vai ganhar presente no final. Ó que é a obediência. Pedi uma vez pro moleque. Fernandão, tá de parabéns. Mamãe tá de parabéns. Só que aqui quem manda sou eu. Obedeceu. No final vai ganhar um presente. É uma troca. Muito bem. Obedeceu. No final. Muito bem, garotão. Ganha o presente. Carinho. Isso, garoto. Muito bem. Essa é a troca. Ó. Ó. Tô do lado dele. Encostei nele. Essa é a troca de confiança. Confie em mim que você não leva. Vira pra morder minha perna. Você pode grudar. Só que eu vou desfumar. Só que eu vou desfumar. Pra você aprender a me respeitar. Não pode dar tranco. É. Então tá. Me ensina outra forma. Na hora que ele virar pra me morder. Me ensina outra forma. De não usar o enforcador. Peitoralzinho. E o petisquinho. Para de morder. Olha. Puxa no peitoral. E dá o petisquinho pra ele. Vem aqui. Me prova isso. Que eu começo a usar isso. Com plenitude. Com maestria. Pode ter certeza. Que graças a Deus. Sou muito bom pra aprender. E adquirir novos conhecimentos. Não vai pisar no meu pé. Eu piso no dele. Ó. Ó lá. Meu pé por cima do dele. Sabe o que tá dizendo isso pra ele? Ó. E ele tá quietinho e respeitando. Eu domino você. Ó. Eu domino você. Eu domino você. Pronto. E ele me respeitou como tal. Sem precisar. Por isso que nós estamos ao vivo galera. Criançada. Rapaziada. Pra que vocês venham. Porque aí dá vontade de xingar. Mas eu não vou. Porque. Eu aprendi a controlar né. Essa minha. Esse meu ímpeto. Porque é muito fácil você julgar né. E falar. Você põe a madeira dentro da pessoa. Você enfia na garganta. Eu enfia na garganta dele alguma vez? Foi eu que fiz ou ele que mordeu a madeira? Ele mordeu pra valer? Eu. Deu algum tranco. Júlio Diego. Você tava ao vivo. Vocês viram também. Não tem. Ao vivo não tem como cortar. Tá aqui pra vocês. Aí não tem mimimi. Não tem fulano, beltrano, ciclano. Não vou citar mais nome. É aqui. É o meu trabalho. Que nem tem gente. Eles do Rio. Você indica alguém? Não. Eu indico o meu trabalho. Tá aqui o meu trabalho. Quinze minutos eu tô com o cão. Teoricamente. Que atacou. Que agrediu. Que tava meio sem controle. Larissa falou. Não consigo. Não tenho controle. Vou ensinar a Larissa a controlar dessa forma. Vai ser um chuchu na mão dela. A partir do momento que ele ameaçou. Opa. Não tem rosnado. Não tem nada. Pau. Fica. Isso. Muito bem. Aí. Ó. Ó. E aí? Tô mexendo na arma dele. Aí vocês me falam o quê? Que eu tô errado? Larissa. Eu tô errado o que eu fiz com o teu cão em quinze minutos? Ô. Pedro. Pedro. E aí? É teu também o cachorro, não é? Tô errado? O que que você me fala que você vinha em quinze minutos no... Aqui, ó. Tô aqui, do lado. Vamos lá. Vou empurrar ele. Ó. Ó. Meu lugar. Ó. 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 Eu tô falando. Meu lugar. Vai pro lado. Ó. Ó. É meu lugar. Vai pro lado. Ó. Ó. Senta aí. Isso. Muito bem. Isso. Ó. Ó. Muito bem. Isso. Fica. Deixa. Isso. Muito bem. Fica. Fica. Aí. Fica. Fica. O cachorro foi adestrado. Ah, Fernando. Me fala o nome. Eu faço questão de falar o nome do adestrador. Ele falou que não lembra. Não lembra? Mas o cara que adestrou ele, se alguém souber, pode falar pra mim. Eu faço questão de falar. O cara é bom. Pelo menos com ele foi. A travada que deu, gente. Que o celular ferviu. Que o Ribeirão é... Só precisa... Só usar um 40 graus. A única coisa que ele precisa um pouquinho é instruir os donos a parte daqui, ó. Mente do cão. Psicologia. Aprender um pouquinho sobre psicologia. Por que aí? Com a obediência que ele tá. Tá bom. Ó. Direito. Opa. Ó. Tu. Qual que é o combinado? Qual que é o combinado? Ficar quietinho ganha prêmio. Fechou? Então. Zerou. Dá a patinha. Vamos. Direita. Isso. Isso aí. A esquerda. Isso. A obediência do cachorro. Cachorro obediente. Cachorro top. Só precisa o quê? Pôr ele no eixo, a parte mental dele. Só isso. É o que nós vamos fazer agora. A partir de agora, a partir de hoje, botar o mental dele em dia. Pra ele aprender a o quê? A chegar a qualquer pessoa e ele não sair. Não. Rosnou? Ó. Não. Pronto. Quer ver? Sei que esse daí vai... Ele queria ver, vai ter colher. Vem cá. Aposta aqui na frente. Ele rosnaria, certo? Não. Se vinha assim? Só se trocar. Ele... Ele não toma. Não. Ó. Olhou diferente. Dá a volta. Olha a volta atrás. Por trás. Por trás. Ei. Não. Não. Vai ali atrás. Só encosta aqui do lado. Não. Isso. Ó, ó. Não. Muito bem, garoto. Assim que vocês podem fazer. Ah, ele é lindo. Ele é bonito. Não é show? Você quer tocar? Então, Larissa como dona. Ó. E forcador alto. Pra ter controle. Aí fala, ó. Pode chegar devagar. Para do lado dele atrás. A guia semi-tensionada. Aí ele vai querer olhar. Não vai? Ó o que eu vou fazer. Ameaça tocar nele. Ó. Isso aí mesmo. Não. Ó. Não. Não. Isso aí, garoto. Isso aí. Muito bem. Pronto. A pessoa tocou nele. Ah, eu queria tocar na cara. Toca na cara da tua mãe, desgraça. Você quer tomar uma mordida, porra? Já não tá satisfeito? Já não tocou? Tocou aqui bonitinho. Pronto. Aí quer tocar? Aí se for o marido dela que vai ter mais firmeza, qualquer coisa, vem de novo. Aí eu vou ensinar também a tocar na cabeça com mais segurança. Pera aí. Agora eu vou ter que sentar. Foca atrás. Ah, ah. Ah, ah. Não. Isso. Agora toca na cabeça comigo aqui, ó. Pronto. Aí, garoto. Pronto. Toca na cabeça. Pronto. Vocês entenderam? Mas isso que você falou lá no vídeo é muito verdade, né? As pessoas acham que o cachorro ali é propriedade pública. Cara, é ridículo isso. É porque que você... Eu já ouvi isso. Por que que você não quer deixar o teu cachorro? Dá pra puta que pariu. Comprou um e toca você, caramba. Pô, desculpa. Não consigo. Porra, cachorro não é propriedade pública não, cara. O cachorro é dela. É propriedade dela. Se ela não quer deixar, o problema é dela. O cachorro é lindo e maravilhoso? Comprou um lindo e maravilhoso. Porque não olha só de longe, gente. É lindo, gente. É lindo. Que bom. Aprecia. Só que ele não gosta de ser tocado por estranhos. Lá em casa com meu filho, trepudinho em cima dele, monta de cavalinho. É, minha esposa, meu marido e tal. Gente, estranho. Ele não gosta. Aí sim eu falo. Respeite o cão. Um. Treina aos poucos ele. Vai devagar. Introduz. Até ele começar a aceitar. Isso se a pessoa quiser. Ela não quer. As pessoas não estão respeitando uma a outra. Respeite a vontade dela. Ela não quer que as pessoas toquem no cachorro dela. E ponto. É um direito que ela tem. Ela que paga a ração. Ela que paga veterinário. Se o cachorro fica doente, é ela. Não são vocês. Então a propriedade do cachorro é dela. Tem que respeitar isso. Infelizmente, o nosso país é tudo, né? Não vou fazer. Eu ia fazer, mas quase. Isso aí. Foi próximo. É. É. Isso aí. A Suzana já sabe. Aqui nós estamos voando pra caramba com isso. Um mês o cara conseguiu acabar com o nosso país. Um mês, hein? Imagina o ano inteiro. Tem mais 11 meses pela frente. Ai, meu Deus. Não tem direitos. A gente tinha que ter deveres. São deveres primeiro. Depois pra ter direito. Eu aprendi uma coisinha chamada meritocracia. Faça por merecer. Primeiro quer. Eu quero um extra. Eu quero um extra. Ué, o que você trabalhou pra ganhar esse extra? Trabalha primeiro, aí você ganha um extra. É justo? É assim que tem que ser. Entendeu? Fernandão, gostou do que viu? É isso aí. Aqui não tem blá, 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 não, cara. Aqui a gente literalmente mata a cobra e mostra o pau. Literalmente o pau tá valido. Né, não, bonitão? Nesse nível de confiança, nem precisa fazer a submissão, ô Sérgio. Pra que eu vou exigir isso agora? Não, eu tô te perguntando. É, pra que que eu vou exigir tanto? Ele já tá confiando em você. Ele já não confiou? Já. Pra que que eu vou jogar? Então, ó. Tem vezes que vocês venham jogar o cachorro e subir e soltar. Quando ele é muito altivo, eu tenho que fazer isso. No caso aqui, ele já se entregou pra mim. Eu tô fazendo carinho nele. Eu tô, ó. Ó. Ó, ele já confiou. Pra que que eu vou ter que dar esse estresse? Não. Ele não confiou. Agora, esse aqui, nós temos que ir, Paula, tirar o meio por parte. Tem cá o que não. Vai ter que grudar e você vai me respeitar, cara. Porque ele já chega lá. Não, ele chegou lá. Ó. Muito bem. Deita. E, ó. Deita. Isso. E já me respeitou. Então, pra que fica... Não, 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 não. Ei, ei. Não. Ó, não. 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 Pronto. Pra que que eu vou exigir mais dele? Não. Tá bom. Por hoje, ó. Ó, ele me deixou mexer nos dentes. Pus aqui, ó. Ele não gosta muito de carinho. Ele se incomoda aqui, ó. Não, já vi, ó. Ó, eu fui fazer assim, ó. Ele não gosta. Não. Olha, ó. Mais pra conta aqui, ó. Nessa porta não tem a gordura. Não. É o... Gordura não. Isso aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Agora vocês vão aprender mais uma. Essa é a... Que ele falou que é gordura. Isso é uma musculatura chamada macétera. É isso que faz que as pessoas se enganam. Que fala o pitbull tem uma trava na boca. Não é uma trava. Quando ele morde, às vezes ele tá tão quente. E isso aqui dá cãibra. E trava. A cãibra não trava? Não enrijece? Trava? É o que acontece. Por isso que às vezes, quem tem uma maquininha de choque, às vezes faz assim, ó. Cachitinha. A musculatura faz o que quando toma um choque? Relaxa. Ele abre a boca. Por isso que às vezes é tão difícil abrir a boca de um pitbull. Principalmente porque eles têm essa musculatura aqui, ó. Essa musculatura que ele não gosta. Essa que ele não gosta. E eu vou mexer, ó. Que ele não gostava, ó. Aqui. É chamada uma sete. E ela trava. E aí, cara. Olha a bola de musculatura. Tira isso daí. Tenta abrir isso. Você quase tem que quebrar a mandíbula do cachorro. Ou. Clam. Traciona até ele quase desmaiar. Aí o que acontece? Para a circulação, automaticamente tudo relaxa. E aí você consegue fazer ele largar. Fechou? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que tenha dado bastante pessoas assistindo. Para que vocês possam reportar isso para as outras pessoas. Para quem me assiste e até os que não assistem, que estão querendo meter o pau. Conheça um pouquinho do meu trabalho. Vem aqui. Pode vir. Estamos de portas abertas. Para depois querer falar algo. E falar algo, cara. Faça melhor para fazer algo. Para falar. E mesmo assim, se fizer melhor, cara. Pode me falar que eu quero aprender com você. Opa. Burra não sou. Já falei. Quero aprender. Eu estou apto a aprender. Eu estou sedento por conhecimento. De cães e agora de cavalo de novo. Fechou? Fechou aí? O que você quer? Gente do céu, eu não estou acreditando. Olha lá. Não, filma. Filma que vocês vão ver. Não, essa não. Essa não vai escapar. Pode filmar. Por quê? Olha lá. A mamãe veio trazer aguinha para ele. Aguinha para você, amigo. Aguinha. É. Você toma lá embaixo. Não é aqui. Não pode. Pode. Mas para que você trouxe aqui? Porque ele está com sed. O problema é dele. Você não fica com sede às vezes? E não tem água? Mas quando tem. Aí na hora que a gente chega, a gente não toma água? Sim. Por que com ele tem que ser diferente? Tem que paparicar que nem um nenenzinho? Não, mas faz bem. A viagem foi longa. Tá, ué. Ele vai tomar. Agora vai chegar no canil, vai relaxar, vai tomar água. Vai comer. Olha que delícia. Toma banho. Tá bom. Não é para dar então. Pode dar. Você quer dar? Só aqui, ó. Agora é a lição. Presta atenção. Eu tomo o primeiro. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem. É? O que que eu fiz para ele, ó? Antes quando era com futebol. Ei, a água é minha. Agora você pode tomar porque eu estou te dando. Olha lá. Entendeu? Aí você fala assim, ele está com sede? Não. Se ele tiver, se ele tiver bebido. O que que é? Por que que ele está assim, ó? Eu já falei isso nos vídeos. Alguém sabe aí, me fala? Vamos ver. Quem me acompanha vai saber. Fernando deve saber. Fernando deve saber. Por que que ele está com a boca aberta, Fernando? E não quis tomar água? Por que que o cão faz isso? Às vezes ele não fez exercício nenhum. Está relaxado. Relaxado? Não. Relaxado ele está. Mas por que que ele fica? Ó. Está vendo que quando eu faço, ó. Ele fecha a boca. Ei. Estou mandando. Eu aqui mando. Aí ele entrou em tensão. E aí eu fiz assim, ó. Ó, uma pessoa já foi mais rápida que ele. Ah, vai. Quem foi? O Rubem falou. Ele está se refrescando. Troca de calor. Ô, Rubão. Você fez o curso. Aí é sacanagem. Por que? O cão se auto-refrigera pela língua. Por isso que quando o cão morde, a língua sangra pra caramba. Porque ele mantém e estabiliza a temperatura do corpo pela língua. E aí o Otávio respondeu o errado. O Otávio respondeu o errado. Ele falou assim, ó. Seria o nosso suor. Não. O cão transpira pelas patas e não pela boca. O cão transpira pelas patas e não pela boca. Pela boca ele se auto-refrigera. Entenderam? Não que ele se auto-refrigera pela língua. Por que que produz a saliva? Porque a saliva, com o refrigeramento da língua, vai começar a baixar a temperatura do corpo. E uma dica. Quando o cão tiver extremamente, pode ter hipotermia. Primeira coisa. Não deixa ele tomar água assim não. Primeira coisa. Mole o dorso dele, embaixo dele. E aí dá um pouquinho de água. E aos poucos. Duas lambidas e para. Duas lambidas e para. Tá? Isso é importantíssimo. Mole em cima. Mole em cima. Um pouquinho. Primeiro sempre as patas, tá? Para não me dar um choque térmico no cachorro, como se faz no cavalo. Primeiro as patas. Depois, pode jogar um pouco de água no chão. Automaticamente você vai ver ele se deitar. Para se auto-refrigerar. E aí depois, aos poucos, você quiser um pouquinho em cima e dá um pouquinho de água. E dá, ó. Um pouquinho de água. Olha quem tá dando água pra ele. Eu dou água. Ó. 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 Eu dou água. Ele não vai me atacar. Ele não é louco? Sobrevivência. Ó. Ó a sobrevivência. A sobrevivência que um tal falou aí, não é só ração não, meu querido. Água. É o primordial, porque o cão não passa sete dias. Você mata ele. De desidratação. Sete dias sem água. Então, ó. Ó. Olha a minha cara aqui. Pertinho da dele, ó. Ó lá, ó. Deitou com o meu movimento do corpo. E eu vou dar água pra ele. Ó. 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 Pronto. Deu. Tá bom. Tchau. Tomou a água que tinha que tomar. Eu determino. Eu sou o líder. Numa matilha é assim. Numa empresa, quem determina é o diretor, o presidente, o dono. Não o funcionário. Porque se der merda, não é o funcionário que vai pagar. É o que eu falo aqui pros meus funcionários. Vocês fazem cagada, cai nas minhas costas, não na de vocês. Quem paga o preço sou eu. Gente, ótimo sabadão pra vocês, acompanha aí seu pantera lindo. É uma pantera mesmo, maravilhoso. É um cão. É um cão... Aqui, ó. Vai pro lado, vai. Senta aí. Vai pro lado. Isso. Vem pra sombra. Vem aqui, ó. Vem, 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 vem. Não. Aqui. Senta aí. Pronto. Isso. Pronto. Ótimo final de semana pra vocês. Sabadão. Curtam bastante. Acompanha aí que o Gui vai postar filmagem atrás de filmagem aí do Branco. O Branco já tá no YouTube. E esse daqui já vai ainda hoje pro YouTube do Né. Vai, Antônio Estelinho, embora. Hoje o seu... O Apolo. Ricardo. O Apolo. Hoje foi recheado. A cadelinha que eu fui resgatar hoje de manhã, ajudando o pessoal protetor. Pelo contrário, as pessoas acham que não, mas a gente ajuda os protetores. Aí agora nós estamos começando a mostrar pras pessoas verem. Parar de... A língua preta que a gente fala, né? Gustavo. Não, deixa ele vir aqui. Vem cá, Gu. Vem cá. Vem com o tio. Pronto. Ele não tem a proteção no Gustavo? Vem, vem com o tio. Ele não tem a proteção no Gustavo? Ó onde o Gustavo tá. Ó quem tá protegendo ele aqui. E aí? Ó. Para. Ó quem protege ele. Eu. Gustavo é meu domínio agora. E aí ele? Tá bom, tio. Nem olha. Entenderam? Fechou? Gente. Só queria agradecer a todos que me acompanham. A todos que estão me defendendo. Porque sabem o quanto amor a gente dedica a esses nossos anjinhos de quatro patas. E aqui ó. Acabou de presenciar e ao futuro da nossa nação. Como se lida com o cão da forma correta. Sem bater, sem agredir. Com pulso. Firmeza. E aprendeu com firmeza também a ficar quietinho. Porque o tio pôs ele certinho, né? Aprendeu? Gostoso? É legal obedecer? Vai ser mais legal agora que você vai ganhar teu presente. Viu? Se você vai ali, gostou? É isso aí. Vamos lá pegar teu presente. É isso aí, gente. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo do Canto Andrés Cerno. E eu só vou parar o dia que eu fechar o olho aqui desse planeta Terra. Não paro não. Vocês podem me apedrejar, me tentar. Se o nosso pai foi apedrejado, crucificado, coroa na cabeça, velho, o resto é fichinha. E ele, olha aqui, ele era fera, hein? Morreu por nós em cima de uma cruz. Então a gente vai seguir em frente. Fé em Deus e o que a gente tem aqui na camiseta. Agir e acreditar. Agir e trabalhar. Acreditar é ter fé. Vamos seguir em frente, firme e forte. Pessoal aí que fez o curso comigo, Cabralha, Romão, todo esse pessoal, um abraço especial, cara. Vocês são fera. E levantam a minha bandeira e me defendem cunhas e dentes. Porque vocês sabem, como eu, vocês têm um puta de um amor nesses bichinhos. Vocês querem eles reabilitados como eu quero. Para devolver para a Larissa e para o Fernandão lá no Rio. Eles poderem passear tranquilo e calmo sem correr isso. Na hora que ele levantar o olho, pau, fica. E ele fazer assim, olha. Tá bom, agora já sei. Acabou a carinha dela. Felicidade. É isso que tem que ser. Né? Então vamos lá. Um abraço, gente. Fica com Deus. Bom final de semana. Gente, só aproveitar essa tomada. Eu vou me despedir do Ricardo, do Keila, do Raul. Raul, eu vou me despedir deles com seu Pantera, junto. Vamos. Isso lá. Certeza absoluta. Vem. Vem. Primeiro. Vamos lá. Vou me despedir, não vou? Vem, cara. Certo. Fica. Fica. Raul. Abração. Ó. Pode vir. Fica. Aí. Muito bem. Fica. Dois apólios. Ricardo. Dois apólios. Eles são o dono do apólios. Fica. Vem aqui, caramba. Fica. E o medo, hein? É a cabeça do cachorro. Aí, ó. Tá? Estamos se despedindo aqui. Dono do apólios. Como o Raul falou, caraca, dá dois apólios. Mais ou menos, né, Pantera? E agora eu vou me despedir da Keila. Até a próxima. Não, não. Vem cá. Vai, me dá um abraço. Isso. Dá um beijo. Fica com Deus. Vem aqui perto. Pode vir aqui. Não tem medo. Minha perna tá aqui. Por ver, tinha que ter mais medo da apólios do que dele. A apólios é deles. Fechou, gente? É assim. É assim que eles vão fazer. É assim que eles vão aprender. Com o Pantera. Né, Panterão? Vamos. Pra dentro. Tchau, gente. Boa viagem. Vai com cuidado. Oh, devagar. Vem.